Música Hoje, a Branca do Batadinha está trazendo pra vocês, sabe o que? Uma matéria que diz respeito a todos nós, a vocês que estão nos assistindo aqui na LFTV, tá? E a quem está vivo. O que acontece com a nossa matéria, com a nossa matéria, o nosso corpo depois que a gente morre? Eu estou aqui com uma figura que estou trazendo aqui, esse é o Silvio, ex-corveiro, trabalhou muitos anos como corveiro e eu vou indagar ele aqui, o que acontece com a gente depois que a gente morre. Não que vá para o Paraíso, vá para o Jardim do Éder, foi para o Céu, se não foi, não. Então, o que fica, a matéria, o corpo aqui na Terra, como é que ele chegou? Tudo bem, Silvio? Tudo bem, como é que está? E aí, está enquadrado aí, legal? Pergunta aqui, meu amigo, minha casa, Silvio, me pergunta uma coisa. Uma pessoa, quando morre, qual é o tempo exato que tem que ficar sepultado? O tempo exato mesmo de ficar, depois de sepultado, são três anos, o mais correto. Depois de três anos, qualquer momento, aí pode ser retirado da gaveta. Isso quando há uma certa seriedade na administração municipal que está gerindo o cemitério. Porque esse cemitério, por aí, sabe-se por ouvir dizer, pelo planeta Terra, que neguinho tira antes do tempo por falta de vaga. Rapaz, uma pessoa sadia, que não morre tranquilamente, não toma remédio, quando ela morre e dá esse tempo para tirar do caixão, como é que o corpo sai? Ó, geralmente é assim, o tempo correto são três anos. Mas, independente desse tempo, muitas vezes, a pessoa que toma muito remédio, que usou muita droga, ao tirar da gaveta, depois de três anos, muitos corpos, ele fica em decomposição. Como assim? O corpo, ele resseca todo. O líquido sai todo do corpo, vai todo embora, normalmente. E, após, a pele, ele resseca e gruda no osso. Então, vira um esqueleto humano inteiro. Tipo uma múmia. A pessoa fica tipo uma múmia. Quem tem problemas assim, que usa muitas drogas, toma muito remédio. Quando morre, a carne vai embora, o líquido sai todo, mas a pele fica e cola nos ossos. E a pessoa fica igual uma múmia, assim é? Isso, exatamente. Fica tipo uma múmia mesmo. Fica em pé inteira. Inclusive, muitas vezes, já aconteceu isso comigo e com um colega meu que trabalhava comigo. E, infelizmente, hoje ele não se encontra mais. Mas, e aí o que acontece? Fica em pé e dava trabalho para a gente separar, que tinha que separar os ossos da pele ressecada. Quer dizer que quando a gente morre, que a gente é tirado do caixão, dentro do cemitério, o coveiro, no caso vocês, senhor coveiro, tem a obrigação de separar os corpos, os ossos? Tem, tem que separar os ossos, separar bonitinho, colocar no saco, identificar a pessoa, que é o mais importante, identificar. E tem um certo período que fica guardado para que a família tome reconhecimento. Se aquele período determinado pelo órgão público não tomar reconhecimento... Eita! Continue aqui. Aqui na LFTV, com a bronca do Batatinha, que aí você vai saber. Se a família não tomar conhecimento com os ossos, o que vai acontecer? Já, já a gente vai continuar na segunda parte. Tchau, tchau.